O WhatsApp se tornou uma ferramenta indispensável para a comunicação diária, permitindo que milhões de pessoas ao redor do mundo se conectem e compartilhem informações instantaneamente. No entanto, muitos usuários já passaram pela situação frustrante de apagar acidentalmente arquivos importantes, como fotos, vídeos e áudios, e se perguntaram se existe alguma forma de recuperá-los. A boa notícia é que o WhatsApp possui uma lixeira secreta que pode ajudar nesses momentos de apuro. Neste vídeo, vamos explorar como acessar e utilizar a lixeira secreta do WhatsApp para recuperar arquivos apagados. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. O WhatsApp possui uma lixeira secreta, também conhecida como lixo eletrônico, que mantém os arquivos excluídos por um determinado período de tempo, antes de serem permanentemente removidos. Então, a grande pergunta é, como acessar esses arquivos e recuperá-los? O processo pode variar um pouco dependendo do dispositivo que você está utilizando, seja Android ou iPhone. 1. Abra o aplicativo do WhatsApp no seu dispositivo. 2. Toque no ícone de três pontos no canto superior direito da tela para abrir o menu. 3. No menu, selecione a opção Configurações. 4. Em seguida, toque em Bate-papo ou Conversas e depois em Backup de Bate-papo ou Backup de Conversas. 5. Agora, no caso do sistema Android, você verá a opção A Backup Automático. Toque nela para acessar as configurações de backup. 6. Nessa tela, você encontrará a opção Lixeira de itens excluídos ou simplesmente Lixeira. Toque nela para visualizar os arquivos excluídos que estão na lixeira secreta do WhatsApp. 7. Você pode selecionar os arquivos que deseja recuperar e restaurá-los para a sua galeria ou pasta de arquivos. É importante ressaltar que os arquivos ficam disponíveis na lixeira por um período limitado de tempo, geralmente 30 dias. Portanto, é essencial verificar regularmente a lixeira e restaurar os arquivos desejados antes que eles sejam permanentemente removidos. Além disso, é fundamental ter um backup regular dos seus arquivos do WhatsApp. Dessa forma, mesmo que você não consiga recuperar um arquivo da lixeira, ainda terá uma cópia de segurança dos seus dados. O WhatsApp oferece a opção de fazer backups automáticos para serviços de armazenamento em nuvem, como o Google Drive para Android e o iCloud para iPhone. Certifique-se de ativar essa opção para garantir a segurança dos seus arquivos. Embora a lixeira secreta do WhatsApp seja uma ferramenta útil para recuperar arquivos apagados, é sempre melhor prevenir do que remediar. Aqui estão algumas dicas para evitar a perda de arquivos no WhatsApp. Dica 1. Faça backups regulares. Ative a opção de backup automático do WhatsApp para garantir que seus arquivos sejam salvos em um local seguro. Dica 2. Tenha cuidado ao apagar arquivos. Verifique duas vezes antes de excluir arquivos no WhatsApp para evitar apagamentos acidentais. Dica 3. Limite o uso da memória interna. Transfira arquivos e mídias para um cartão de memória ou serviço de armazenamento em nuvem para liberar espaço no dispositivo. Dica 4. Mantenha o aplicativo atualizado. Mantenha o WhatsApp atualizado para ter acesso às últimas funcionalidades de segurança e recuperação de arquivos. Lembre-se de verificar regularmente a lixeira e fazer backups automáticos para garantir a segurança dos seus dados. Aproveite essa funcionalidade e mantenha seus arquivos protegidos. Até breve com mais informações de tecnologia aqui no Epic Mix.